No brilho do mar e no vento do céu Vejo o teu sorriso, meu doce troféu Nas ruas de pedra, teu andar tão suave Com teu capote e cabelo, és a mais bela nave Teu olhar me encanta, teu riso ilumina Nos braços do vento, és minha menina És linda, meu amor, no teu capote e cabelo Como estrela que brilha no céu azul e belo Venha cá, minha flor, deixa-me te adorar Nos teus olhos encontro o mar A cada passo teu, meu coração está Teu cabelo a voar, no vento sem par Não há no mundo visão mais divina Que tua graça em tua veste, tão fina És linda, meu amor, no teu capote e cabelo Como estrela que brilha no céu azul e belo Venha cá, minha flor, deixa-me te adorar Nos teus olhos encontro o mar A cada passo teu, meu coração dispara Teu cabelo a voar, no vento sem par Não há no mundo visão mais divina Que tua graça em tua veste, tão fina És linda, meu amor, no teu capote e cabelo Como estrela que brilha no céu azul e belo Venha cá, minha flor, deixa-me te adorar Nos teus olhos encontro o mar Quero te mostrar que em ti vejo o mundo Em teu capote, és amor profundo Me deixe ser o teu par, nesta dança sem fim No compasso do amor, és tudo pra mim És linda, meu amor, no teu capote e cabelo Como estrela que brilha no céu azul e belo Venha cá, minha flor, deixa-me te adorar Nos teus olhos encontro o mar Nos braços da noite, sob o céu estrelado Teu capote, meu sonho, meu amor desejado És a visão mais linda que já pude ver No teu capote e cabelo, para sempre vou te ter No teu capote e cabelo, para sempre vou te ter